Você está escutando o sol com a pichaba, é, não corre não, é, só lança aberto, é Me faz rede especial pra rapaziada, né, maldita Mas comigo é tudo diferente Se rende pra quem porta lacoste e glock na cinta É só me ver que já vem toda sorrida, é que ela sabe Que com nós é diferente, é que ela sabe Que a catuca é depotente, é que ela sabe Que com nós é diferente, é que ela sabe Que a catuca é depotente Lata a mão no joelho e toma a rebolada Que o FB sabe que tu é piranha Mão no joelho e toma a rebolada Que o FB sabe que tu é piranha Você está na puta piranha Você está na puta piranha É o beat, cê é o gondi Me faz rede especial pra rapaziada, né, maldita Mas comigo é tudo diferente Se rende pra quem porta lacoste e glock na cinta É só me ver que já vem toda sorrida, é que ela sabe Que com nós é diferente, é que ela sabe Que a catuca é depotente, é que ela sabe Que com nós é diferente, é que ela sabe Que a catuca é depotente Lata a mão no joelho e toma a rebolada Que o FB sabe que tu é piranha Mão no joelho e toma a rebolada Que o FB sabe que tu é piranha Cê está na puta 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 piranha